Fala aí, nação Alviverde, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Palmeiras. Vamos para as últimas notícias do Palmeiras hoje, tá bom, pessoal? O Palmeiras que hoje pega o Independente Del Valle, foi até Quito para pegar o Independente, né? Quito do Equador, vai jogar na altitude hoje, um jogo difícil. Então vamos ver aqui o que a galera está falando, as últimas informações, últimas notícias do Palmeiras, né? Nosso Palmeiras aí que precisa vencer também, né? Vai ser um jogo muito difícil, na altitude, um jogo truncado, Independente é um time muito bom, né? Um time que está sem perder há muito tempo aí, e vai ser um jogo muito difícil para o nosso Verdão, galera. Mas vamos torcer para que tudo dê certo aí, nosso Verdão aí traga uma vitória aí, né? Para ficar mais confortável na tabela, lembrando que o Verdão aí ganhou a primeira, empatou a segunda, né? Está com quatro pontos aí no grupo, está empatada ali, se eu não me engano, com outro time lá. E precisamos da vitória para poder ficar confortável aí, classificar bem aí, né? E decidir os jogos em casa aí, na fase de mata-mata aí, da Libertadores, né pessoal? Então vamos acompanhar o que a galera está falando aí. Lembrando que se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo, beleza? Ativa o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo, você for avisado aí que tem vídeo novo no canal, beleza? Vamos acompanhar aqui o que a galera está falando aí sobre esse jogaço aí de hoje, logo mais à noite aí, entre Palmeiras e Independiente Del Valle. Vamos lá acompanhar. Ativa Palmeiras, já está na tela do F360. Olha lá, e o Abel Ferreira está aí também. Olha aqui, olha aqui, olha aqui atrás. Olha aí, olha. Jogador ou não? É para o seu gancho, valeu Abel, Palmeiras. Mas, muito jovem. Você ouviu Gustavo Gomes? Gustavo Gomes, porque hoje tem Independiente Del Valle e Palmeiras. Gostei. Então, vamos acompanhar o que disse o jogador, o paraguaio Gustavo Gomes, por favor. O negócio da atitude também joga um papel importante. É muito difícil se adaptar. Acho que, fisiologicamente, é preciso um dia de adaptação para você jogar assim, mais tranquilo. Mas, como falei, tem um calendário que tem que respeitar e nós trataremos de fazer o nosso melhor para jogar. Acho que temos que fazer um jogo inteligente para poder levar um bom resultado. Acho que é quase impossível fazer aqui uma marcação que nós vimos fazendo no último jogo. Fazer uma pressão no início do jogo, marcação mano a mano, um contra um, é um pouco difícil. Acho que o professor aí está ajustando algumas coisas para nós tentar fazer o nosso melhor, fazer um grande jogo e levar um bom resultado para São Paulo. Está aí o Gustavo Gomes, que veste uma camisa, defende ali uma zaga, que já teve um dos maiores zagueiros da história do futebol de todas as galáxias, Luiz Pereira. O Palmeiras de Gomes é o Palmeiras de Luiz Pereira, de Roque Júnior, de Clebão. É o Palmeiras de tanta gente que hoje vai jogar em Quito com a Bel Ferreira no comando. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. O Gabriel Menino é uma opção aí, porque o Abel Ferreira falou que o Veiga está cansado, está desgastado, na verdade, com a sequência de jogos. Hendrik, jogador aço de bola, Flaco Lopes, artilheiro e Lázaro. E depois a escalação do Palmeiras para enfrentar o Del Valle, que dificilmente perde em casa. Uma das únicas, se não a única derrota do Del Valle em casa na Libertadores, foi contra o Verdão. Foi mesmo. Então chega a hora do sai do muro. Chame a vinheta, por favor, produção. Pode empate? Não. Não aproxima muito assim. Se puder, deixa aí, um pouquinho mais distante, viu, Abel? Esse negócio de ficar com a câmera muito perto. Se der uma granulada, melhor. Você será o último. Se der uma granulada, é melhor, né? Eu vou dar o exemplo aqui. Palmeiras, Independente, Del Valle. Então vai. Quito, Altitude, Del Valle, toque de bola. Jogo difícil, Palmeiras 2x1. É o Verdão de Abel Ferreira, não tem jeito. Cada uma que eu vou te contar. Pode empate? Hendrik, joga? Joga. Vou mudar meu palpite. 3x1, Palmeiras, desculpe. 3x1, Palmeiras. Isso porque vai ser difícil. Dois gols de Hendrik. O jogo vai ser difícil, mas é o Palmeiras. Imagino. Se fosse fácil, então? De virada. Natália Ferrão, seu palpite. 2x1, Del Valle. 2x1, Del Valle. É a comentarista que sai da caixinha. Não sai mesmo. Não é o Pedro Caixinha, né, Abel? Não. Você fala assim, sai da caixinha? É outra caixinha. Não tem nada a ver com o Pedro Caixinha do Pedro. Tá bom. Professor Celso Zeltz. Virou, quer dizer, pelos resultados recentes, já seria o jogo mais difícil do grupo. Eu também acho que é. Por camisa, você sempre olha para o São Lourenço. É a altitude também. Mas virou definitivamente o jogo mais difícil. Antes de você dar seu palpite, gostaria de lembrá-lo. O goleiro será o Everton. Por favor, dê seu palpite. Por isso que ele vai sair com o clean sheet hoje. Clean sheet? Isso aí, professor. Zero gol sofrido? Zero gol sofrido. 2x0 para o Palmeiras, um gol em cada tempo. Atenção. Chegou a hora do palpite de Rafael Prats. Ô, mureteiro. Não vale empate. Por quê? Eu acho que vai empatar o jogo. O nome é sai do muro do quadro. Seu palpite. Sai do muro, eu entendo. Respeito muito o nome do quadro. Mas o empate ainda é permitido e ainda existe no futebol, Abel e companheiros. Não sei se vocês estão informados. Não houve essa alteração na regra. Qual o seu palpite? 1x1. Não pode empate. 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. Um sacrifício, uma força que ele está fazendo. Eu acho que não vai ser 2x1, eu acho que vai ser 1x1. Eu quero deixar bem claro. Já estou pronto para a foto. Então vai. Opa, desculpe, eu mudei meu palpite. É 3x1. Hendrick, dois gols hoje. Que o senhor não queria titular você. Abel Ferreira não queria. Você fez muita força. Eu vou colocar em outubro só. Você fez a cabeça da mão. Esse foi o sai do muro de hoje. Você não queria o Hendrick titular. Você fez muita força. O treinador também não queria. Tudo bem, prática, é uma água. Este segmento é um oferecimento de Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Está aí, galera. Esse foi o palpite da galera falando sobre o jogo do Independiente, Del Valle e Palmeiras hoje. Hoje o Verdão já está lá desde segunda. Se preparando, adaptando para poder fazer esse jogo. Um jogo difícil. Acredito que o Verdão venha com a vitória. Porque realmente, como eles falaram, o Independiente, a única derrota na Libertadores foi justamente contra o Palmeiras lá no ano passado. Onde o Verdão foi lá e ganhou deles lá. Então, acredito que o Verdão consiga fazer um bom jogo e trazer um bom resultado para casa. Vai ser um jogo difícil, é claro. Não é fácil jogar lá na altitude. Tem toda aquela dificuldade da adaptação, respiração, altitude, ar, às vezes falta o ar. Enfim, tem toda aquela questão. E eu tenho certeza que o Verdão se preparou bastante. Eu vi o Ayrton falando na entrevista no domingo que eles estavam se preparando com suplementação. Preparando bem o organismo para poder aguentar. Enfim, o Verdão se preparando. E tenho certeza que vai trazer um bom resultado lá de Quito hoje. É isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.